E aí galerinha da rodagem, clicou no vídeo né? Quer saber aí como é que se faz essa arte pilenar? Ou já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixa o like no vídeo para não esquecer e vamos para o vídeo. E aí galerinha da rodagem, bom dia! Saio daqui do Peritoral, BR316, com ligação aqui, passei 25 agora, vou aqui sentindo pedrelhas, curtiram? E hoje eu vou mostrar para vocês um arte milenar, só os ninjas, só os bichão, os quadros de catabler, só os treinados aqui do mar, carregado de Dora, só aquele que dirigiu o caminhão sem cabine, sabe fazer. Então aqui no meu Cameramé, aqui em Vinícius, se inscreve lá no Instagram, pô, félio lá Vinícius, mas vou filmar para vocês agora, vou mostrar para vocês aí, essa arte milenar do ninja da BR. Galera, vai começar agora aqui ó, vamos botar a carregadinha ó, baixou o botão ó, já entrou uma terceira ó, levantou o botão, terceira simples, de ciclos ó, assim, encaixa a quarta já ó, as botões reduziu, levantou, quarta simples, ó, quinta, reduzida. Segura aqui no quebrou a bola, jogou no negro, deixou uma quarta reduzida, botão para baixo, botão para cima agora, simples. Isso aqui chama-se que cruza a marcha, beleza? Aqui é o tal do 2420 Fuscão, quem trabalha ali com fazenda, quem trabalha dentro do mato, a gente sabe que ele é top de mato, não deixa uma cacada aí ó, terceira reduzida, terceira simples, sem breagem, não tem breagem, esquece breagem, quarta simples, já baixou o botão, entrou a reduzida. Aí, vinte. Deixa que sair daqui, vai dar essa frete, ó, volta reduzida, levantou o botão, quarta simples, ó, três giro, quinta, baixou o botão, já entrou a reduzida. De quinta, jogou no meio, já puxou uma quarta reduzida, ó. Carregadinho aqui com 10 toneladas, ó, quarta simples agora, galera. Já foi, sem breagem, aqui não existe breagem não. Vou botar a quinta a cesta agora reduzida, ó. Já foi. Só faltou o pãe, ó. Ha, 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 ha. Quinta simples. Foi embora. Vamos botar a cesta agora para finalizar o processo. Cesta, reduzida. Cesta simples. E o coro é comendo Lembrando que não pode perder o tempo, viu? Tem que ser no tempo certo Vitor Caraújo Meu amigo Henrique aí também, batedor de lavanda Tamo junto, valeu galera, mais vocês aí, tudo de volta